Posso virar o boné para fazer de conta que outro dia? Não, fica muito feio. Você acha? Nossa, eu saí tanto tempo contigo de boné virado, senhora Troll. Para gravar vídeo? Olha, eu pareço mais jovem. Super. Então, aqui é o Fale Carlinhos Troll, senhora Troll, zona de testes de realidade americana, canais na descrição, se inscreve para dar aquele apoio e já deixa o like para nos ajudar. O que a gente vai mostrar hoje, senhora Troll? É um negocinho, porque a gente trabalha com vídeo, então a gente tem que ter iluminação, tem que ter vídeo bom, iluminação boa, câmera boa, e a gente achou um apetrecho que tu encaixa no celular para te iluminar. O negócio se chama Chat Light, que é uma P de uma luz, para não falar palavrão, forte na tua cara. Por que você está vindo para o lado errado? Ops, é verdade. Nossa, eu quero ver se isso daqui é real desse jeito. É, olha a foto. A diferença. Porque aqui eles falam, óbvio, é para selfie, mas você pode ter várias utilidades, tipo, você pode iluminar o seu teclado, você pode ler livro, você pode fazer vídeos mais iluminados, e não é a pilha, recarregável. Olha, ele tem um bagulhinho de velcro com dupla face dos lados, assim, para tu decolar, de repente, num laptop, isso é bom se tu faz live, por exemplo, direto no laptop com webcam e ter uma luz na cara. Ou para aquele pessoal que grava vídeo bem na frente do monitor, assim, sabe, iluminando na tua cara. Ele aguenta até 90 minutos com uma carga só, contínua. Bom tempo. E você pode rodar, ó. A bolinha branca, a luz. Aí, dessa forma, você consegue deixar da melhor maneira para a sua selfie ficar perfeita. Embaixo, tu vai ver que ele tem um vão para tu encaixar, sei lá, no tablet, ou tu encaixar aqui. É. Tipo, ele não encaixa com a minha capinha, eu vou ter que tirar a capinha. Vamos primeiro ver se já está com bateria ou se a gente vai ter que carregar? Ufa. Ó, ela tem duas intensidades. Põe aí. É a coxa, você mostrou que é acolchoadinho para não descar? É, ele é acolchoado para não descar, boa, bem lembrado, certo? Aqui no meio tem uma espuma. Ele não é feito para a fome. Não, ele está entrando. É meio, eu tive que dar uma forçadinha. Para o povo dos Snapchat, é, ih, mas só dá para usar a câmera da frente. É só virar, olha. Só que daí eu vou, ah, é aqui, deixar no meio, ó. Ah, é. É verdade, olha só. Ele tem um furo no meio para tu poder encaixar a câmera bem no meio, aqui assim, do vão, ó. Então tu pode usar a câmera de qualquer um dos lados. Vira a luzinha, e. Vamos fingir que nós estamos em um ambiente normal que só tem luz do teto, tá bom? É, a gente está só com a luz do teto acesa. Olha que escuro que fica. Né? Aí, de repente, eu pego e. Vamos fazer o seguinte, tira uma selfie sem ele, tira uma selfie com ele. Tira uma foto dessa câmera que é melhor. Entra na selfie. Está tão difícil de acessar as fotos aqui. Não pegou a piada não, senhora? É o que eu estou fazendo. Você nem sabe. E eu já estou aqui, ó. Ah, ó. Ó. Tomar cuidado. Do jeito que ele está, está pegando a borda. Está vendo, ó, o que está pegando a borda aqui? Você tem que trazer ele... Mais para cima um pouco. É, bem mais para cima. Também eu estou usando a câmera de trás do celular. É, ó. De trás, você tem que deixar ele bem na pontinha. Mano, a luz está muito boa porque a gente está com uma janela aqui, ó. É, faz aqui, ó. Tá. Olha, senhora, eu estou com a minha iluminação artificial na minha cara. O único, porém, é que ela não é muito portátil. Ah, pô, não é portátil, cabe no bolso, senhora. Não, o que eu quero dizer... Sabe aquela capinha que viralizou para os Snapchatters? Não sei como é que fala a pessoa que faz Snapchat. que ilumina ao redor do seu celular? Você chegou a ver isso ou não? É uma capinha que ela tem LED aqui, ó, ao redor do celular. Então ela te ilumina. E é algo portátil no sentido de quem usa, tipo, para selfie, entendeu? No dia a dia. Isso daqui é óbvio. Você deixou na sua bolsa, você pegou, colocou e tirou. Mas eu digo, é um trambolho, entendeu? Mas cumpre o prometido, né? Claro. Pô, bem, ilumina para cá. É até doa o olho se tu ficar olhando para a luz aqui. Cara, para quem faz vlog com o celular... Com o celular é uma mão na roda esse negocinho desse tamanho. Para quem faz live, eu vou usar para ler, eu acho, isso daí. Eu vou dar uma iluminada forte. Porque, ó, dá para você encaixar. Estou lá com o livro assim. Aí eu coloco aqui assim, ó. É trabalhoso, né, senhora? Ah, dá para colocar aqui na capa, ó. Ah, dá para ler, sim. É, ó, funciona para ele também. Ele é, ele é, o nome dele é para chat e tal, para tu conversar, para fazer vídeo, mas tu viu que dá para usar para o livro também. Vale a compra ou é ser natural? Vale, quanto que foi? É barato, né, nem 10 dólares. Nem 10 dólares. Uns 20 dólares. Eu achei que vale. Acho mesmo. É útil. Principalmente, principalmente... Principalmente? Para as pessoas que gostam aí de fazer... Como chama esse negócio assim? Self Perfeito. Tá aí, um produto curioso. O link do produto está na descrição. Legal, né? Simplesinho, fácil, portátilzinho, leva para o bolso. Não quebra, né? É que é muito leve. Se gostou, já sabe, dá aquele joinha, compartilha, se inscreve no nosso canal. Vem para a zona. Deixa eu tirar uma selfie agora. Acho que eu vou levar ele para o nosso Brasil. Para o nosso Brasil? Para o Brasil, para a nossa viagem do Brasil comigo. Para quê? Deixa dentro da mochila quando a gente for tirar selfie pelos locais e a gente coloca. Acroc. E aí, depois da mimicção. Obrigado.